Olá pessoal, calma aí, deixa eu só colocar aqui a minha imagem, peraí, câmera, câmera, vai gente, aí, prontinho, oi gente, então, segunda-feira a gente se viu, né, conversamos um pouco, fizemos aí as correções da atividade de semana passada, né, a gente fechou, né, aquela parte, né, do gênero textual, né, texto de opinião, né, foi isso, texto de opinião, isso mesmo, então, a gente fechou, tá, semana passada, né, nesse contexto aí, e agora a gente vai, né, dar prosseguimento ao nosso conteúdo, e hoje, pelos que vocês já estão vendo aí na tela, né, nós vamos falar um pouco sobre ideia central, né, primeiramente, né, vamos analisar, né, essas duas palavrinhas aí, né, ideia e central, né, que é a junção aí dessas duas palavras. Considerando, né, que uma ideia é o primeiro, né, dos atos do entendimento, né, que vem da mente aqui, né, limitando, né, ao simples conhecimento de algo, tá, uma ideia, por conseguinte, é uma imagem mental, tá, de um objeto, tá, de um conhecimento irracional, racional, desculpa, de um conhecimento racional, mas, né, uma, um pensamento ali, né, uma ideia, né, mental, de algum objeto, de algum objeto, de alguma situação, de alguma coisa, né, que se gera, né, a partir das condições naturais do entendimento, então, é puxada ali, ideia, né, é puxada na mente, tá, é a criação do que a gente imagina ou pensa, tá, Então, o conceito de ideia é esse. E a noção de central, né, tem diversos usos, né, tem diversas definições. Pode ser tratado, né, do espaço onde convergem ações coordenadas, né, e daquilo que é o básico ou essencial de algo, tá, então, a parte central aí, né, trata, né, do espaço onde convergem as ações, né, as nossas ações, tá, ou daquilo que é o básico ou essencial de algo. Então, juntando, né, esses dois conceitos aí, né, a ideia central, né, é o conteúdo mais importante de uma obra, de uma proposta, de um projeto, né, de alguma situação ali, né, sem essa ideia central, sem esse objetivo ali, né, específico, né, no, por exemplo, né, da situação do cartoon que a gente vai ver, né, sem essa ideia central, a obra não se entenderia ou perderia o seu valor, tá, por exemplo, na do cartoon, observem aí, né, o texto aí, né, é produzido ali como uma base, com base em uma ideia que é desenvolvida no texto como um todo, tá, então, vocês podem observar aí a ideia central aí, né, desse cartoon que é, né, um rapaz, um homem aí, né, olhando para os dedos, né, com as teclas do computador, né, na mão, então, a gente pode definir, né, que essa pessoa, né, teve o uso excessivo, tá, do computador, é uma pessoa, né, mais assim, né, viciada ali no computador, ou utilizava o computador o tempo todo, então, a ideia central desse cartoon é essa, tá, de que esse rapaz aí, esse ser humano, né, fez, né, fez, né, o uso excessivo do computador, tá, então, a ideia central é o mais relevante de um texto, tá, ou de uma manifestação de pensamento, tá, se a gente pegar aí, no caso concreto do texto, a gente pode notar, né, que são compostos aí por diversos pensamentos ou ideias, né, vai depender do contexto ali, muitas dessas ideias, dentro desse contexto todo aí de ideia central, são secundárias ou acessórias, por exemplo, ajudam a criar um contexto e a reforçar o essencial, mas pode se prescindir dela sem alterar o significado do texto, tá, então, a ideia central é a base que sustenta ou defende, tá, o autor ou quem, né, expôs ali no cartunista ali, nesse caso, né, ele, né, tem como essa base aí, né, que sustenta o autor e que lhe permite contar o que deseja ou aborda alguma situação, como foi o caso aí do cartun, né, que ele abordou, né, uma ideia central, né, do uso ali excessivo, né, do ser humano ao computador, tá ok? Então, na primeira questão aí abaixo, nós temos assim, ó, deixa eu subir aqui que é mais fácil, ó, primeira questão aí, página 21, tá, pessoal? Eu esqueci de avisar vocês, é porque vocês estão olhando na imagem, mas eu vou pedir que vocês peguem o livro aí e abram na página 21, pra gente poder acompanhar juntinho aí, tá? Pegaram aí o livro? Página 21, primeira questão, vamos lá. Com base no que está sendo apresentado, é possível perceber a ideia que deu origem ao cartun. Que ideia é essa? Como eu falei, né, a ideia deu origem ao cartun, a ideia que deu origem ao cartun, né, é de que um ser humano ou homem, e como vocês desejarem, né, e como vocês desejarem, né, identificar melhor, teve uso excessivo do computador, né, que a gente pode observar ali, né, que as teclas do computador são coladas nos dedos dele, né, então isso pode, né, distinguir, né, ter como base ali na ideia, né, o uso excessivo de computador, tá? Então, a ideia central, tá, desse cartun aí, né, deu origem, né, a de que o ser humano tem feito uso excessivo do computador, tá legal? Segunda questão, quais elementos do cartun permitem identificar essa ideia? Bom, o cartun mostra um homem olhando para a sua própria mão, né, cujos dedos apresentam o formato das teclas do computador, né, isso a gente tá vendo ali, obviamente, isso permite concluir que ele faz uma crítica ao uso excessivo, né, do computador, então, né, o conceito aí, né, os elementos, né, relacionados ao cartun, né, e traz a ele como, né, ideia, né,